Qual a realidade do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus? Qual o resultado das medidas de isolamento social? Essas e outras dúvidas estão na cabeça de muitas pessoas. Por isso, eu vou conversar com a pneumologista da Fiocruz, doutora Margarete Dálcomo. Doutora Margarete, eu preciso de uma análise sua em relação à pandemia no estado do Rio de Janeiro. Bom, no estado do Rio de Janeiro, a epidemia chegou, chegou com força. Nós estamos nesse momento, nessa semana que se iniciou ontem, praticamente na quarta semana, quinta, na verdade, depois do primeiro caso detectado no Brasil. A epidemia se dissemina já de uma forma acelerada na cidade do Rio de Janeiro. O número de casos formalmente notificados não representa a realidade. Nós estimamos que para cada caso haja aproximadamente 10, 12, até eventualmente 15. Nós sabemos que, como anunciamos há praticamente um mês atrás, a epidemia chegaria. E é o grande desafio que o SUS terá que responder, a grande concentração de população que vive em comunidades, 2 milhões de pessoas aproximadamente vivendo no Rio em comunidades, e que é nesses locais em que a disseminação não apenas encontra um terreno muito fértil para ela, considerando uma doença que uma pessoa não transmite para apenas uma, uma pessoa transmite para 2,8 a 3, pelo menos, e 3 é 3 vezes 3, 9 vezes 9 e assim vai. Então, portanto, nós estamos no momento, eu diria, nessa semana e na próxima, num momento muito crucial no Rio de Janeiro, especialmente, de grande transmissão acelerada e um grande desafio para a rede pública assumir e controlar. Justamente esse é um fator muito importante para a senhora analisar essa semana. Nós vivemos aí qual semana dentro dessa curva de contágio, de contaminação? Não, nós estamos ainda num período ascendente. A curva está ascendente. Nós imaginamos que no Rio de Janeiro, bem como São Paulo, não é muito diferente a situação do Sudeste, nas duas grandes megalópolis, que nós tenhamos aí, até o final do mês de abril, uma curva em ascensão. E que, eventualmente, alcancemos o pico da curva, para que nós possamos tomar algumas medidas, que, na verdade, nós já estamos começando a tomá-las, que já começamos. O estado do Rio de Janeiro vem se mobilizando. É notável o trabalho do secretário Edmar, que tem sido realmente extraordinário. Vale um registro. Edmar trabalhando com a comunidade acadêmica, com os médicos, conversando com a rede privada, estimulando, enfim, os hospitais de campanha, os hospitais de referência, trabalhando conosco na redistribuição de equipamentos, no cálculo de necessidade de insumos, e, enfim, trabalhar com essa qualidade de interlocução faz muita diferença para nós. Bom, agora eu gostaria de uma análise sua em relação aos dados do Ministério da Saúde. Há uma projeção para 13 de abril de 9.478 casos, isso no estado do Rio. A projeção para hoje seria de 1.671, ou seja, 300 casos a menos, porque a gente registrou aí 1.394. Qual que é a leitura desses números na sua avaliação? Olha, eu sou muito cautelosa em relação à leitura desses números. Eu acho que eles não são. O impacto é tão grande que ter uma diferença de 300 casos ou de mil casos numa epidemia em que se espera milhares de casos. Vamos lembrar que no mundo todo, se nós somarmos tudo, já está 1 milhão. Isso vai alcançar 1 milhão e meio rapidamente nesses próximos dias, né? E que nós esperamos ainda, tristemente assumindo, o número de mortes que não é desprezível. Aliás, nenhuma morte é desprezível. Nós estamos aqui para salvar vidas. Mas é um número de mortes que não estará localizado apenas naquele grupo etário de pessoas muito idosas. Eu disse isso, vocês sabem, numa entrevista há duas ou três semanas atrás. A doença se rejuvenescerá no Brasil. Para lhe dar um exemplo prático, nesse momento, eu tenho cinco pacientes hospitalizados. Nenhum deles tem mais de 60 anos. Então, assim, é só para dar um exemplo de que são pessoas que estão... Isso é que ontem, por exemplo, eu faço questão de fazer esse registro aqui para a TV Câmara. Ontem eu fiquei muito triste ao voltar de um hospital, ao ver a quantidade de pessoas que andavam na rua, que andavam na beira da praia, casais de idade que passeavam juntos, que é muito bonito de se ver em condições normais. Mas, nesse momento, eu tive ímpeto, é porque eu não pude parar o carro para dizer-lhes, voltem para casa, façam esse afeto demonstrado nas suas casas, porque vocês estão botando a sua vida em risco. A senhora acredita que boa parte da população, ou pelo menos o que foi registrado no final de semana, demonstrou esse afrouxamento das medidas de prevenção? Ou seja, as pessoas acreditam que andar na praia, obedecendo à distância, estariam imunes, mas isso não corresponde a uma regra. A gente não pode tornar essa questão do contágio matemático. Olha, eu até diria para você, muito francamente, que em condições ideais, um modelo, como se fosse um estudo, eu poderia dizer para alguém, ok, você desce da sua casa, se você mora numa comunidade, você pode, de máscara, dar uma volta no campo de futebol sozinho e voltar para casa. Ou se você mora numa beira de mar qualquer, você pode, sozinho, ou com uma distância de pelo menos dois metros e meio a três da outra pessoa, caminhar. Por quê? Porque se elas se aglomeram, duas, não é nem muita gente, duas, três pessoas, lembrando que há transmissão quando a pessoa não tem sintoma. Então, numa transmissão acelerada, num momento de transmissão muito acelerada, o que acontece? Porque aquela pessoa, até inocentemente, pode lhe transmitir. Agora, uma dúvida que a senhora, como especialista, pode nos trazer, pode nos desvendar. Como acontece essa questão do contágio? Ou seja, a gente tem esse contágio, por isso que as máscaras foram liberadas também para todas as pessoas que estão nas ruas. Qual deve ser o principal, além, lógico, de lavar as mãos, que já virou uma regra, mas a principal medida de prevenção de quem ainda precisa estar nas ruas? Olha, nós reconhecemos que há pessoas que precisam. Nós, médicos, precisamos sair de casa, os enfermeiros precisam sair de casa, há profissionais de áreas estratégicas que precisam sair de casa. Então, nessa condição, essas pessoas devem sair, sim. Eu defendo o uso de máscara há muito tempo, na verdade, porque a minha inspiração sempre foi o modelo da Coreia do Sul, que é um modelo, digamos, que deu certo, que conseguiu suavizar a curva de transmissão e fazer o chamado, esse termo que já ficou tão popular, o achatamento da curva. Então, assim, é isso aqui, hoje eu diria, que além das medidas de higiene pessoal, controle das suas casas, limpeza da superfície, se é uma mesa de trabalho, enfim, essa mesa aqui, porque nós não estamos vendo, mas a minha mesa de trabalho, eu tenho aqui uma garrafinha de álcool gel, e mesmo estando sendo usada apenas por mim, eu tenho o hábito, até para poder nós incorporarmos esses hábitos e certos, digamos assim, gestos que nós não estamos acostumados a fazer. Então, essas são as medidas, nesse momento, importantes, até que a doença saia do período epidêmico, nós cheguemos a encontrar uma situação de endemia e, eventualmente, possamos... Quando eu digo endemia, Sérgio, é porque a doença, quando ela sai de um período epidêmico, ela começa um período de continuar em um determinado número de pessoas. Então, nesse momento, nós já teremos alcançado a chamada imunização passiva de grande parte dessa população. Então, dá tempo de se esperar uma vacina, que deve levar uns dois anos, pelo menos, para ser liberada, e, eventualmente, algum tratamento que seja efetivamente eficaz para essa doença. Doutora, sua recomendação final em relação a tudo o que a gente está vendo? Olha, nós estamos trabalhando, todos nós, de maneira muito serena, firme, comprometida, unindo forças do SUS, da iniciativa privada, da comunidade acadêmica, das sociedades médicas, do conselho de enfermagem, todos estamos trabalhando juntos. E é essa união de todos, trabalhando sobre os preceitos mais científicos, mais éticos, pela preservação da vida. Então, essa é a noção que eu gostaria de passar. Confiem em nós. Nós não estamos sendo maus por pedir o que estamos pedindo. Nós estamos pedindo para que seja usada a única arma realmente eficaz que nós temos até o momento. Doutora Margareth, muito obrigado pela sua entrevista. E, reforçando, as pessoas devem ficar em casa. Obrigada.